Thank you baby, estas lêsicas, na página tradução, turma, compartilhem, thank you baby. O que era eu antes de conhecê-lo certo? Só mais um cara que nunca soube, no momento certo do errado, no pé esquerdo, no direito, eu podia dormir o dia todo. Merdurar a noite toda, antes de você, quem era eu? Apenas um palhaço no meio da multidão, se eu o fizesse rico, como orgulhoso eu seria? Embora eu seja a própria piada, agora é você, e eu, você, e eu, e o mundo. É um lugar melhor. Obrigado, querida. Obrigado, querida. Obrigado, querida. Quanto a mudança o amor pode trazer, coloca uma luz diferente em tudo. Bom dia, é preenchido com algo novo, e de repente eu sinto que eu posso fazer o que eu quiser. Você, meu amor, é o significado da minha vida. Você é a razão, e a luz da minha vida. Eu sou tão agradecido por você ser minha. Agora é você, e eu, e eu, você, e eu, e o mundo é um lugar melhor. Obrigado, querida. Obrigado, querida. Obrigado.